Bem-vindos de volta à Cozinha de Play-Doh! Com o Novo Forno Mágico, os cupcakes crescem! Uau, magnífico! O bolo está assando! É incrível a quantidade de criações que dá pra fazer! Com luzes e som, esse forno mágico é muito divertido! Novo Play-Doh Forno Mágico! É de brincar, não de comer!